O meu parido é o Otávio, faz mal tipo, oh, isso matou o outro, velho. Não, desculpa, tá em cima. Tô na mão aqui, velho. Qualquer isso que eu me vejo, velho. Será que eles mataram? Meu Deus. É, essa foto tem aqueles três, aí tem esse maluco e tem você. Ai, meu Deus. Atrás, atrás de você. Acho que ele te atirou. Não, é de cima do morro, é de cima do morro. Então, eu acho que ele te atirou. Não é deles. Não, agora eu vou sair dos três. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não vou descer, velho. Você tem que aproveitar e matar esse daí sozinho, cara. Calma, cara. Calma, calma, cara. Filho maluco, será que não é do meu squad, cara? Não. Não é? Caralho, quem te matou? Esses dois aí, esses dois aí mesmo. Esses dois aí, tu tem que rushar agora, velho. Agora ou nunca. Montou, tomou atitude. Se eu fosse você, eu começava a construir uma base. Só que nasceu. Ah, é verdade. Porque daí você ficava de rock. Tem mais um esquina embaixo. Tem mais esquina embaixo. Eu tenho muitos materiais. Aproveita que eles não estão tirando. Aproveita pra subir mais. Aí é safe, boa. Eu tenho 38 de vidro. Olha o cara lá na frentão. Acho que eles estão te procurando. Dá pra sair pra essa base, cara. Mano, mano. Se fosse o coraçãozinho, você tá agora. Não, não, não. Claro que sim, cara. Aí, fica aí. Você tá numa base. Entra embaixo. Entra embaixo. Entra embaixo, nada. Entendi. Se os caras começarem a rushar, eles vão pro Max Hot. Pelo menos isso é engraçado. Tipo, dois, um, fica tipo aqui. Você tem quantas más de rushar? Ele viu, ele viu, ele viu. Tem quantas más de rushar? Ele viu e já contou pro outro, velho. Não adianta mais tirar. Não tá mais stuff. Nossa, ele é tão bom editar isso aqui. Eu queria que eu fosse a cabeça do cara. Bom, valeu a pena. É só um material, né? Ô, pega essa árvore, enquanto isso. Caralho. O cara já rushou aí. E acabou o sonho. Ah, filha da puta. Rip the drink. Traz, já tá. Ah, sempre it's us, não sempre it's us. Matou o aí, eu tava... Ai! É o que eu... Porra! Boa, amor! Ai, caralho! Nossa, essa foi God, velho. Essa foi... Porra, caralho! Essa foi mais nenhum vídeo, velho. Eu gravei, velho. Aí sim, God. Caralho! Ô, amor, é ele. Ô, mano, tu mãe, eu tava... Tot, cais que eu tentei meu pouco. Nontać oable! Você está ganhando. Tchau. Peninsula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto